Me dá a Camila Rodrigues aqui. A Camila está acompanhando um caso, inclusive o pessoal mandou, eu recebi algumas fotos de um casal com os convidados em um shopping comemorando um casamento comendo pizza. E a Camila localizou aí esse casal, olha aí, essas são as fotos, né? Estava a mulher vestida de noiva, ele vestido de noivo, junto com alguns parentes e convidados ali na área de alimentação de um shopping de Aparecida, comemorando e festejando ali o casamento. Isso acabou chamando a atenção. Algumas pessoas que estavam no shopping tiraram fotos, me mandaram essas fotos e a Camila foi atrás para descobrir, afinal de contas, o que a comemoração do casamento aconteceu na área de alimentação de um shopping center. Camila, boa tarde para você. Oi, Luares, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente, uma cena no mínimo inusitada, né? Pessoas que passeavam ali pelo shopping, ali na área de alimentação, acabaram se deparando com esse casal aí, ela vestida de noivo, a Vitória, e o Cícero vestido de noivo, e ali alguns familiares também comemorando o casamento. E eu estou aqui com os dois pombinhos recém-casados, eles casaram ontem, essa foto aí é da noite de ontem, e aí eles casaram no casamento comunitário da Universal, a gente inclusive daqui a pouco vai exibir uma reportagem completa sobre isso, 450 casais celebraram esse momento de união, de felicidade e principalmente, claro, de amor. E aí os dois foram comemorar depois da cerimônia, lá no shopping comendo uma pizza. E o que eles me contaram que eu achei bem interessante é que o primeiro encontro deles foi justamente numa pizzaria. Muito obrigada por receber a gente aqui na casa de vocês. Como é que está esse momento? Felicidade plena também de vocês. Boa tarde, Vitória. Uai, eu estou muito alegre, feliz, né? Muito feliz mesmo, o coração está sem pela boca. E a ideia de comemorar numa pizzaria, numa pizzaria na praça de alimentação de um shopping, foi sua também? Inclusive foi para relembrar esse primeiro encontro? Como é que foi, Cis? Então, eu chamei ela, eu falei para ela antes da gente ir, e eu disse, amor, a gente saindo do casamento, a gente tem que ir para algum local. A gente não tem, não vamos fazer uma festa grana, mas para a casa direta a gente não vai, né? Aí eu falei para ela, que tal o shopping? E ela, bora? E essa questão de não ter uma comemoração é questão financeira também, até de prioridade. Agora a prioridade de vocês não é fazer uma festa, mas sim mobiliar a casa e construindo devagarinho as coisas. Isso. A gente poderia ter investido na festa, mas a nossa prioridade é investir na nossa casa, construir, mobiliar, que é o que a gente está lutando para fazer. Agora vocês dois, você de noiva, vestida de branco, no meio do shopping, o pessoal passava, olhava, as pessoas tiravam foto? Não, eles não tiraram foto comigo não, mas eles estavam olhando para mim. Você ficou tímida na hora ou não? Fiquei um pouco, porque eu fiquei pressionada. Falei, eu no Loares, na primeira vez? E aí você também ficou, quando o pessoal chegou no shopping, o pessoal também ficou olhando ali, gente, um casal de noivos aqui no meio do shopping, para você também, foi uma coisa inusitada. Sim, claro, a gente passando, todo mundo parava para olhar para a gente, todo mundo apontando, olhando, chamando, olha ali, está muito legal. Foi um momento de celebração também, né, desse amor construído. Claro, porque esse é o principal, né, o nosso amor, um para com o outro, nossa união, que é a alegria de uma vida junto, que começa agora, né? E aí ela, a Vitória, completa 23 anos amanhã, então também foi um presente de aniversário, casamento, essa comemoração, a repercussão de tudo, então foi um combo completo, Vitória? Foi, foi um combo completo. Muita felicidade, amanhã faço 23 anos, praticamente novinha, né? Praticamente não, é novinha, 10 anos a mais que eu, é novinha sim. Muita felicidade para esse casal, e agora planos futuros também, que é melhorar a casinha de vocês, e construindo, atrás de trabalhos melhores também. Isso, no caso, a gente vai continuar buscando crescer profissionalmente, né, e para construir nossa casa. A gente ainda mora de aluguel, ainda não temos todos os móveis eletrodomésticos, mas a gente vai lutar para conquistar tudo. E aí, Olóres, eu estava conversando com eles antes aqui, a Vitória e o Cícero estavam me contando como é que a história deles começaram, né? A história deles começou. E aí, eles se conheceram na igreja, né, na Universal aqui, em Aparecida. E aí, o Cícero foi... Ó, foi uma luta para conquistar a Vitória, porque ela dava o tumerco, na nossa linguagem, muitas vezes, no Cícero, ele chamava, via ela, né, chamava ela para sair, ela nem lembrava. Foi luta, Cícero? E como foi luta, viu? Eu posso dizer que, quantas vezes eu mandava mensagem, ela marcava para sair com ela, e ela esquecia. Quando eu chegar no dia, eu digo, e aí, Vitória, bora? Ela, ah, nem lembrava. Foi difícil. Foi muito difícil. E quantas vezes eu dizia para ela, vou namorar com você, ela não, vou casar com você, ela não. Mas foi persistência, aos poucos, e ela foi cedendo. Investiu tempo e valeu a pena? Claro que valeu, né, porque não tem nada melhor que uma mulher fiel, temente a Deus, do meu lado. Olha aí, que elogio bonito, né? Não, é muito bonito mesmo, porque eu não esperava por isso, né, não estava nem esperando por namorar um dia, casar, ter uma vida a dois, né, ter minha própria casa, assim, aqui não é minha casa ainda, né, mas eu creio que eu vou conseguir uma casa, ter uma própria casa, ter minhas coisas, mas eu não esperava por isso, foi praticamente um sonho realizado. E aí, nesse momento de dificuldade que ele encontrou ali, foi porque era seu primeiro namorado, seu primeiro relacionamento, você, ah, você estava deixando um pouco de lá. Isso, estava deixando um pouco de lá, porque eu não estava, eu não pensava nisso, né, na minha cabeça nem, eu nem pensava nisso. As pessoas falavam para mim, você vai namorar não, Vitória, você não vai casar não? Eu falei assim, não, para que isso? Eu não quero namorar. Não, agora não, deixou mais para frente. Aí depois ele te conquistou, com essa insistência também. Foi, aí com, aos poucos, ele foi me conquistando, eu falei assim, menina, larga de ser enjoada. Mas apaixonou. Mas apaixonei, ele foi me conquistando, aos pouquinhos, eu fui gostando dele, eu falei, não, ele é, pelo jeito, é uma pessoa boa, né, eu vou dar uma chance para ele, quem sabe. Aí essa chance virou namoro, namoraram sete meses e casaram. Inclusive, é aquele casal bem tradicional, a gente não vê muito de hoje em dia, mas é muito importante, ele foi até a casa dela, conversou com os familiares da Vitória, então teve todo aquele momento de se apresentar, ficou nervoso também? Sentou ali do lado ali, ficou, ai meu Deus, o que é que eu falo? Vou falar algo errado? Também teve essa parte de nervosismo? Teve, com certeza. Eu não falei para ela, né, mas o frio na barriga, o frio na barriga está tremendo ali, me controlando para poder conversar de boa com eles e tal, mas sempre foi bem recebido pela avó dela, pelas tias, foi muito bacana. E agora deu certo, vou mostrar aqui, olha aqui que gracinha, os dois, a aliança dos dois, selaram essa união bonita. Oi, Lolo. Quem é que estava com o casal lá no shopping? Aparecem algumas pessoas ali, quem é que estava participando dessa comemoração lá no shopping? Eram os tios do Cícero, eles participaram ali da cerimônia, o Luar está perguntando, quem que aparece na foto também? Então, ali na praça de alimentação no shopping, estavam vocês dois e seus tios, né, as pessoas que inclusive acompanharam o casamento. Isso, estava o meu tio, Benito, meus dois irmãos, José e Fabiano, estavam lá com a gente, que eles participaram da celebração, e quando eu chamei eles para ir para a peçaria, eles disseram, bora, vamos juntos. Isso aí, a turma do bora, e eles bora mesmo. Com certeza, estamos juntos e misturados. É isso, gente, obrigado pela participação, muita felicidade, amor, sucesso também na construção dessa relação, que é uma construção diária, né, Luar, eu volto com você. Ô, Cabiru, o que eles não têm ainda, além da casa? O que eles não têm ainda? Além da casa, o que está faltando aqui de questão de móveis para vocês? Além da casa, a gente não tem ainda sofá, mesa, cadeiras, essas coisas, eletrodomésticos, TV, TV, som, a gente não tem nada disso ainda. Armário, nós não temos armário, nós não temos condição ainda de comprar esses eletrodomésticos, que é um sofá, um armário, uma televisão, um rack, nós não temos essa condição de comprar, mas o meu sonho é de comprar isso aí ainda. Essa casa aqui onde vocês estão é uma casa alugada por enquanto, inclusive, que você veio morar aqui primeiro, para se estabilizar um pouquinho, para depois trazer a Vitória, né? Isso, isso daqui é de aluguel, eu vim primeiro, organizei tudo, para dar início ao nosso relacionamento, e estamos aqui. E é com luta, né? A Vitória, inclusive, que está atrás de um trabalho, né, Vitória, também, para juntar aí com o dinheirinho que vocês ganham por mês, para conseguir construir, ter a sua casa própria, que é o seu sonho, você me disse, né, imobiliar, né? Isso, eu estava trabalhando, fui mandada embora, eles me mandaram embora semana passada, mas eu estou entregando o currículo, mas até agora não tive uma resposta, mas eu estou em busca, e creio em Deus que eu vou conseguir. Qual que é a área que você busca trabalhar, Vitória? A área que eu busco trabalhar, que não seja muito pesada, né, porque o serviço que eu arrumei até hoje foi tudo pesado, foi bruto, né, como se diz. A área administrativa também, eu te pergunto, porque, né, Laura, a gente tem uma audiência maravilhosa, que às vezes está ali precisando de um funcionário, e às vezes você se encaixa no perfil, então o que você estaria buscando? Uma área administrativa, até trabalhar no shopping também, área de vendas, o que você acha que daria certo? Para mim seria uma área de vendas, né, que é uma coisa mais de boa, melhor, mais leve, porque eu me dou bem em vendas, né, que eu sou boa para vender as coisas, que eu sempre vendi, né, desde moça, desde 9 a 100. Ainda é moça, ainda é jovem, ela está colocando 23 anos, falando que não é mais não, mas é novinha sim. Então você que está acompanhando a gente, tem a oportunidade, Vitor, até disponível aqui, para eles começarem então a construir, já celebraram esse amor, por meio dessa oficialização da união, que é um passo importantíssimo, e agora a gente deseja só felicidade para esse casal, Luares. Só lembrando o seguinte, você que está interessado em ajudar, né, de alguma forma esse casal, vai lá no meu Instagram, o Luares Ferreira, lá, eu fiz uma postagem, coloquei lá no preguinho, lá, e no destaque, e tem lá o Instagram dos dois, né, tem o Instagram do casal, dos dois, você pode entrar em contato, fala diretamente com eles, aí sem nenhum tipo de intermediação, fala direto, e se você puder ajudar com a Lua de Mel, mobiliar a casa, fazer qualquer coisa aí, para ter uma vida bacana daqui para frente, você pode entrar, vai lá no meu Instagram, então, Luares Ferreira, lá tem, né, a foto lá do shopping, e tem também o Instagram direto deles, onde você vai falar diretamente com o casal aí, tá bom? Obrigado, Camila, dê um abraço no casal, boa sorte, parabéns, ou seja, comemoraram, mesmo que de forma simples, numa pizzaria, comendo uma pizza na área de alimentação, de um shopping, mas o importante é o amor, é a felicidade do casal, obrigado, viu Camila, obrigado aí, parabéns ao casal, então, entra lá no meu Instagram, Luares Ferreira, lá tem a forma de você falar diretamente com o casal que apareceu aí com a Camila.